E acontece durante todo o dia o acerto do leite da Copervap. Nós conversamos com a diretoria que destacou alguns pontos de melhoria para os produtores rurais. O acerto do leite é uma ocasião especial para os produtores rurais, não apenas para a comercialização do produto, mas também como oportunidade para a troca de experiências e avaliações sobre o mercado. Durante esses encontros, os produtores compartilham insights sobre tendências de preços, estratégias de produção e inovações tecnológicas. Essas interações colaborativas permitem que os agricultores adaptem suas práticas e tomem decisões mais informadas, fortalecendo toda a cadeia produtiva do leite. Hoje nós estamos realizando mais um acerto do leite, graças a Deus. E sabemos, primeiramente, saber da importância do produtor, e depois da importância da cooperativa. Então, foi um período difícil, mas ao mesmo tempo de ajuste, né? Nós passamos por um período bastante desafiador. No final do ano passado, nos últimos meses do ano de 2023, 24 vem tendo uns ajustes, né? E deu uma melhorada. O custo do leite baixou, os custos concentrados baixaram, e com isso também deu uma melhora no preço. Eu acho que o produtor tem pagado uma conta muito cara, né? Que as contas não vinham fechando. Ainda temos dificuldade de fechar, mas hoje fazendo um trabalho, um trabalho bem organizado, né? Usando técnicas, é possível fechar a conta. Mas ainda um produtor muito apertado. Um produtor que vem muito, um processo difícil, né? De passar, que foi o ano de 2023, foi um ano de muito desafio. Então, o produtor rural tem uma história com o Brasil, tem uma história com a sociedade da cidade, né? Hoje, o produtor rural é uma pessoa que traz alegria para a população da cidade. Porque quando ele traz comida para as pessoas, né? Ele traz alegria, traz satisfação. A cooperativa, sempre eu falo, a gente que investe a camisa da cooperativa, é um cooperado e tem que ser, né, firme. E eu sou um deles, eu sou em muitos anos de cooperativa, sou um cara que eu dedico muito, sabe? Gosto muito da cooperativa. Aquela cooperativa que a gente é daqui de Paracatu, muitos anos que eu entrego leite, você quer reclamar, você tem onde você, né? Tem os diretores que é daqui mesmo de Paracatu, é a coisa mais linda que tem, né? E a coisa melhor que tem é você trabalhar numa empresa, que é a cooperativa é uma empresa, né? Trabalhar como produtor e ser bem atendido. Porque aqui, com qualquer setor que você chega, você é bem atendido, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o Plano Safra 2425, com novidades e incentivos para pequenos, médios e grandes agropecuaristas. O plano destina 293 bilhões para custeio e comercialização e 107 bilhões para investimentos. Em relação a preço de leite, nós temos um dos melhores preços da região, né? Porque o que a gente pode falar sobre leite é de forma regional. Nós temos aqui na região, no estado de Minas Gerais, que é um dos maiores produtores de leite, que o preço de leite baliza os outros estados, né? E as outras regiões. Nós não poderíamos ter preços de leite iguais, até porque, por questões de logística, né? Então, nós temos estados aí que ainda tem leite abaixo de R$ 2,00. Enquanto nós, hoje, aqui em Paracatu, o nosso preço mínimo é R$ 2,27, podendo chegar até R$ 3,00. Então, o leite, ele tem a característica local, né? Nós temos aí, hoje, uma captação de mais ou menos 300 mil de leite dia. E esse leite, hoje, inclusive, né? O dia do pagamento do leite aos nossos produtores, né? Nossos cooperados. E, como eu te falei, o leite, na região, ele tem um preço relativamente bom, né? Para, em se comparando com outros estados e outras regiões. Leonardo, o que você destaca em relação ao plano safra para o pequeno produtor? Olha, o plano safra, a gente ficou, aguardou aí com a expectativa muito grande, né? É um plano safra, é o maior da história do país, né? Mas, ainda, é deficiente para a necessidade dos nossos produtores. O que nós temos que entender é que o produtor, ele precisa muito desse aporte do governo, desse plano safra. A gente esperava aí uma taxa de juros um pouco menor. E, infelizmente, não foi possível, né? O governo não conseguiu fazer isso. Mas, é uma esperança muito grande dos produtores que esse plano safra, a cada ano, ele cresça e cresça bastante. Porque a deficiência de recursos para a agricultura é muito grande. Então, esses 479 bilhões de reais ainda não foi suficiente, apesar de ser o maior plano safra da história do nosso país. A gente aproveita para deixar um abraço aí para todo o time da Copervap, né? Toda a diretoria, os colaboradores e também todos os cooperados.